Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a boneca do Rounding 6. Se você gosta dos meus vídeos tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera. Hoje eu tô aqui com a boneca do Rounding 6, aquela série na Netflix que tá bombando aí. Agora é o que eu tô aqui galera, a casa de papel. Olha como é que eles são pequenos. Eles estão aqui e eles vão me ajudar. Eu não consegui encontrar aquele lá do filme galera. Se vocês verem aqui, eles estão com as armas aí. Vamos começar a fazer o caos aqui. Eu quero que a polícia venha. Eu quero muito testar esse negócio que eu nunca testei uma pessoa com arma pra me ajudar. Nossa, toma aí, toma aí, toma. Boa, 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 boa. Quero que a polícia venha mano. Quero que a polícia venha. No último vídeo, no último vídeo né. Eu não entendi o que ele falou. No próximo vídeo vai ter poder. Vamos lá. Vai lá galera, tira aí na polícia. Preguiça. Vai agora. Na casa de papel, doido, na polícia ali. Atira na polícia mano. Atira lá, atira lá. Nossa, eles correram? Cagão, sem exceção. Nossa, eu tô falando de polícia ali mano. Agora que eu vi. Caraca. Nossa. O caminhão ali mano. É toado. Filha da mãe. Por isso ele ficou com medo ali ó. Trincou de medo dos lacas de papel. Mentira. Estrói lá na casa. Nossa, caraca. É, se eles já são assim, sem os poderes. Imagina uma casa de papel com os poderes. Nossa, por isso que nós matou ali. Na nossa frente. Na hora tivesse um banco né. Tipo, pra gente coisar. Mas galera, esse aqui é só tipo um vídeo com lacas de papel. Eu não vou fazer o lacas de papel ainda. A gente assaltou num banco. Tu é ladrão. Galera, eu esqueci de um detalhezinho aqui né. Que eu acabei esquecendo. Que foi o que galera? Deixar eu imortal. Mano, o policial deu uma... Nossa, caraca velho. Meu Deus. Na cara da menina mano. Tudo errado. Que isso mano. Agora ficou raro. Agora a menina ficou com raiva igual no filme. Igual no filme que ela começa a matar todo mundo lá mano. Desculpa, tá bom? Não. Nossa, caraca. Atropelaram lacas de papel. Não, mas lacas de papel é forte. Você vai morrer. Antes do natal. Ué, lacas de papel é ruim. Vai acertei. Ah, tá acertando o guardo. Isso é burro mano. Que burro. Dá zero pra ele. Mano, os caras estão balas velho. Estão destruindo tudo. Tem a arma dos aliens galera. Os aliens. Vai, vai. Os aliens. Vai, vai. Vai, vai. Os aliens. Chega. Vai, entra ai. Entra ai. Entra ai. Entra ai galera. Vai, 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 vai. Não dá fuga. Meu Deus mano. O que é isso? Ah. Bate ai. Bate ai na cara de papel. Será que ele atira? Nossa, eu mandei o carro pra longe. Agora vou ai. Uhuuu. Bora, 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 bora. Mano, da hora que eu to com a arma dos aliens né mano. Mano, olha o 300 poliças por segundo ali. Não, eu quero eles tentando destruir o helicóptero velho. Eu quero tentando destruir o helicóptero. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora em. Caramba, 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 caramba. Olha o tanto de polícia aqui. Vocês não tão fazendo nada mano. Atira nos guardas ali. Atira nos guardas ali. Atira nos guardas. Nossa. Vamos tirar. Vamos lá. Nossa. Da hora que a polícia vai contra os... Coisa né. É claro. A casa de papel acabou... A casa de papel acabou de roubar um banco. Acabou roubar a casa da moeda. Olha lá mano. Olha lá. Meu amigo. Meu amigo. Para aí, para aí. Nossa. Que isso, cara? Esse helicóptero. Meu amigo. Mano, vai chegar uma polícia milhona. Mano, vamos fazer uma brincadeira policial. Nossa. Espera aí. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai chegar ali não. O carro chegou primeiro que eu. Eu não quero tirar no carro. Porque vai em aquelas bústas de opona lá. Que da copyright. Ela pega essa perto aí. Viu? Três, 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 três. Três, dois, um. E vai. Vai, vai, vai. Tem um cara aqui? Nada mano. O helicóptero aqui mano. Tira esse helicóptero aí. Tira o helicóptero. Tira o helicóptero. Tira o helicóptero. Meu amigo. Vou contar até três. Se vocês não conseguirem chegar até mim. Já era meu amigo. Vou começar a fazer destrução. Vai. Três, dois, um. E... Vamos começar o jogo. Batatinha. Frita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo mundo se mexendo. Todo mundo se mexendo. Todo mundo se mexendo. Já era meu amigo. Já era. Já era. Já era. E olha lá. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Todo mundo se mexendo. Já era. Já era. Nossa. Na casa de papel. Meu negócio. Chega. Uhul. Bora sair daqui, meu amigo. Vem, 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 vem. Vamos roubar os carros policiais, meu amigo. Não tô nem aí. Cadê os carros policiais? Isso é tudo, né? Isso, um carro... Ah, tá. Pera, pa, 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 pa. Se rendam. Nossa, mano. Vai dar. Olha lá, ela tá falando, mano. Nossa. Que drift. Que drift. Que drift. Que que isso, mano? Nossa, a gente tá sem foda, mano. Agora que eu vi. Que isso daqui? Que carro é esse aí, mano? Que outro? Outra casa de papel ali, mano. Outra casa de papel. Vou pegar ele aqui. Vem cá, vem cá. Vem, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Era mulher, mano. Parecia... Não, não, não. Vai pra água, não. Vai pra água. Volta, 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 volta. Ah, não. Muitos vão ficar ali, mano. Ô, galera. Peraí, atira ali, mano. Não. Nossa, galera. Nossa, a gente tá tudo... Meu Deus. Nossa, eles encontraram a gente. Vai, vai na casa de papel. Olha o show, velho. Show, vai. Show, vai. Isso já é tudo. Caraca, eles mataram os policiais ali. Vai. Caraca, os caras mandaram ali. Nossa, explodiu o helicóptero com o negócio. O que é isso? Nossa, ele foi o último restante do helicóptero. Caraca, mano. Ih. Ô, a policial é a policial. É, meu amigo. Chamaram a força pática, galera. Caraca, a força pática aqui, mano. Força pática, galera. Sai daqui, mano. Nossa, explodiu. Peraí, 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 peraí. Vamos pegar um carro aqui. O carrozinho da... É o do viário? Esse aqui, mano? Peraí. Eu quero muito pegar o carrozinho do negócio, galera. Quero muito fugir. Bora, meu amigo. Nossa, guarda. Ah, tá. Nossa, eu tinha que estar com bala. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, 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 vai. Vamos fugir, mano. Vamos fugir. Vai, vai, vai. Vai logo, seus lerdos. Vai, seus lerdos. Vai logo, mano. Vamos. Dois mil anos depois. O que é? Vamos dar fuga! Ué? Tudo funcionou? Não! Que isso? Eu tô controlando a menina! A menina! Não! Eu tô passada, sua cara! Vamos, vamos, vamos! Olha o microfone aqui. Caraca, que drift, meu amigo! Vai lá, tira no microfone aqui, mano! Vai lá, tira! Ah, mano! Caraca! Não! Não! Jesus! Galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. 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 Se vocês gostaram da menininha. Caraca, louco! Né? Se vocês gostaram, mano, deixa o like, porque a gente tá trazendo uns mods muito louco aí, mano. A gente tá trazendo um modizão loucão. Tipo, coisa que eu acho que vocês nunca virou na vida. Então, se vocês gostaram, deixa o like! Tcha! Valeu! Tchau, microfone doigão aí! TROLEI